Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Dragons Ascensão de Berk E olha só gente, vamos começar esse vídeo como? Fazendo aqui alguns upgrades na nossa ilha ou na nossa vila Tá mais pra ilha né? Mas eu tava vendo aqui gente, que a gente precisa basicamente melhorar o nosso salão de banquetes Porém pra isso, tá escrito ali embaixo, a gente precisa de pelo menos 5 dragões no nível 24 E isso aqui é bem legal por dois motivos, primeiro que a gente vai melhorar aqui a nossa cidade nessa ilha, vamos dizer assim E também a gente vai desbloquear alguns upgrades em batalhas que a gente já vê melhor, tá? Mas antes disso, vamos escolher quais dragões que a gente quer upar gente Eu tava aqui acumulando peixe também, vocês estão vendo que tá quase no limite, o que é muito bom E eu acho que eu vou upar o nosso banguelinha, que tá no nível 19 Deixa eu ver quem mais Mas tem um outro dragão aqui que eu gostei bastante Que ele tá trabalhando, que é esse daqui Não, 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 pera aí, quem que é? É você né? Exatamente, Skalderível Exótico, tá no nível 17 Então ele tá bom pra upar Tá todo mundo trabalhando, por isso que não dá pra ver ninguém aqui, tá? Bolhoso, não Paelmo também, não Tá, deixa eu mandar a galerinha voltar Nosso tanque de peixe já tá cheio Ah, tem esse aqui, o Buffalord raro, que eu queria upar também, gente E é claro, o Pesadelo Monstruoso, que já está no nível 19 Tá, basicamente serão esses, mas vamos começar aqui pelo principal, que é o Banguela, gente Vamos alimentar ele Beleza, chegou no nível 20 Ok Mais peixe pra ele Nível 21 Ok Agora você pode procurar um Mandíbula Chocante Tá, não vou fazer isso agora, porque... Por que que eu... Ah, tá Agora a gente precisa treiná-lo com 60 mil de madeira Cara, é bem caro, gente Mas eu vou tentar fazer isso aqui, ó Pra maioria dos dragões que eu quero upar já Tem esse daqui, gente Nível 17 Eu não tenho 3.600 peixes Na verdade eu tenho, gente Porém Eu preciso mandar ele parar de trabalhar Pra eu poder upar ele, tá Nível 18 E ele também tem que treinar Poxa vida, 27 mil de madeira Tá faltando madeira Tá faltando um pouquinho de madeira só, hein Tá Deixa ele aí Enquanto isso a gente vai upar você Que é o Pesadelo Monstruoso Temos carne de peixe ainda Temos, beleza Ó, já foi pro nível 20 21 E a gente vai ter 3 dragões por enquanto, né, gente Só que agora faltou madeira, gente Pra gente mandar o pessoal ir treinar lá no nosso esquema, né Cara Bizarro, gente Tá caras coisas por aqui, hein Então o que que eu vou fazer? Já que não dá pra gente upar tantos ao mesmo tempo Cara, bom trabalhar Simples assim, né Você tá trabalhando Você vai pegar madeira E você Deixa eu ver agora Eu consigo já mandar ele pra upar, né Beleza, gente Temos 2 dragões Então, ó Olha ele indo aqui Que bonitinho, ó Ó, vai Isso Vai treinar, vai Olha lá, ó Tá vindo aqui na cabana de treinamento E aqui o coro vai comer, hein Foi pra lá, ó E eu posso acelerar Mas não vou, gente Também posso expandir Mas não vou Até porque não tenho E tudo isso, gente Pra gente conseguir mais pontos de exploração de madeira e de peixe Vai demorar Mas beleza Agora, enquanto isso A gente vai pra briga, gente E lembra que eu tinha falado pra vocês Que a gente precisa upar os dragões Pra melhorar as cartas Pois é Os dragões de grau 6 Se eu não me engano Eles não podem ir pra grau 7 Enquanto não forem nível 24 Lá na ilha, tá Então Cara, é isso, tá Bora pra batalha, então Vamos ver o que que dá E se vocês gostam aqui Nossa série de Ascensão de Berk Deixa o seu like aí Vamos que vamos, hein Partiu Eu curto bastante, galera As batalhas aqui, tá Bom, vamos lá O nosso Banguela Se eu não me engano Ele é veloz Ele tem vantagem contra Furioso Então Vou atacar esse daqui, gente O Gronkelzinho ali É meio cascudão, né, gente Eu deveria ter atacado o Gronkel Tá Pensei Pensei mal ali Vou atacar esse Que a gente tem vantagem E vamos indo Não dá pra ver o nome dos dragões aqui Não é uma pena Ih, rapaz Já diminuiu a defesa Vocês perceberam que eles foram mais espertos do que eu, né Eles focaram em um só Mas agora tu vai esculhambar também, hein, Gronkel Vai, Batatão Nossa senhora Ótimo Vou continuar focando nesse do canto, gente Porque Ih, esquivou Droga Porque eu quero acabar com um primeiro A gente abre uma certa vantagem Tá, meio apertado a batalha aqui, gente Tá, meio apertado esse negócio, hein Aquele ali O Gronkel dele tá com dano aumentado Tá, meio perigoso Ó Esquivou Perfeito Nossa senhora Demais Banguelinha Continua lá, ó Forçando a barra naquele lá E agora acabou, véi Agora a gente vai destruir em massa aqui, ó Boa Primeiro Primeiro deles já caiu Que abre uma vantagem enorme pra gente Mas ele vai derrubar o nosso Fato esse que aconteceu Vai É, quem vai finalizar é você, Gronkel Vai Só vai sobrar o Gronkel Dele Então tá de boa, né Vamos preparar um especial, Banguelinha Nem sei se vai precisar, na verdade Nem vai, gente Gronkel Esculhambou Vitória Top Vamos ver aqui os nossos troféus A gente vai pra Quase mil, galera Pô Legal, gente Vamos jogar Ó, a gente ganha ainda um pouquinho de recurso e tal Que não é grande coisa Mas é melhor do que nada, né E vamos jogar mais, gente Porque eu tô louco pra subir de arena E Chegando aqui em Mil e quinhentos troféus A gente vai pra arena Três Que com certeza Vai ser mais difícil e tal Mas a gente Consequentemente vai upando a nossa ilha Conforme a gente vai subindo, né Muito bem Agora lascou, véi Caraca Ô, Banguelas Você tá em desvantagem pra todo mundo aí Quase Essa mordidinha foi bem fraca, hein É, gente Vamos focar naquele ali, ó Todo mundo atacando naquele A gente vai conseguir encerrar ele primeiro, né Ele tá atacando Opa Esquivou Boa Ele tá atacando bem aleatório, né, gente Vai Bum Já era Esse ataque do Gronk eu adoro, gente Porque ele pega em área, né Vocês sabem Ele é muito bom Ataquezinho fraco do Banguela Ó o Morte Murmurante Lá vem, hein Com esse ataque chatão, hein Parece uma bola de fogo, né E eu acho que o nosso próximo ataque do Gronk Já vai finalizar aquele primeiro E vai deixar meio fragilizado os outros, gente Eu acho, né Ah, nossa senhora Muito bom, ó O bom é que assim, gente Quando eles perdem o primeiro dragão A desvantagem aumenta muito Porque a gente ataca três vezes Enquanto eles atacam duas, né Olha esse ataque forte, velho Pegou nos três Uau Tá Continua batendo ali Fraquinho, fraquinho Essa porrada atordou Mas não vale a pena, gente Não vale a pena E o que vale a pena aqui É o ataque do Gronk Ou bola de fogo Pra pegar nos três, né Nos dois, aliás Mas eu vou fazer diferente, galera Nem vou usar essa Eu vou usar este E vou deixar pro Banguela Usar o especial, hein Ih, galera Deu ruim aqui, hein Poxa vida, velho Como assim? Deu muito ruim, velho Eles mataram o Banguela Quer ver eu perder essa batalha Por conta disso? Nossa, ainda bem que ele atacou O Gronk, galera Porque se ele atacasse o outro aqui A gente tava muito ferrado Boa, garoto É isso Ainda tá meio difícil pra mim Sinceramente, ó Porque ele vai matar aquele ali E complicou minha vida Muito agora Ah, galera Eu vou usar escudinho em mim Vamos ver o que vai dar, tá Caraca, velho O maluco é brabo demais Deixa eu ver se vale a pena Gastar esse Vale Vai O problema é que essa bola de fogo Não é tão forte contra ele, né Vamos ver se o escudo Fez algum efeito, gente Segura, Gronkelzinho Caraca Mais uma Você só precisa aguentar mais uma, cara Se aguentar mais uma Fechou Sou eu que ataca, né Ui Nossa Que batalha, gente Foi por muito pouco essa, hein Uau Conseguimos Vamos chegar aqui a quase mil troféus Mas é isso, gente Também não tem A gente não pode ter muita pressa Para upar aqui Porque senão a gente vai ficar só perdendo Quando subir, tá Vamos fazendo aí duas Três batalhas por vídeo Que vai funcionar bem E vamos aproveitar aqui, gente Vamos voltar aqui para a nossa base Olha, eu fiz um desafio, hein Nice Muito bom Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Para eu ganhar Na verdade, não O nosso Banguela Como ele está treinando, gente Ah, tá Eu achei que a gente poderia fazer aquela exploração Para pegar aquele dragão novo Que a gente tem Mas não dá E já vamos coletar aqui um pouquinho dos peixes Que a gente precisa, né Então, como eu falei, gente O nosso objetivo é Melhorar aqui os locais de coleta Eu achei que tinha alguma coisa para eu ganhar ali E não tem Eu quero melhorar aqui a nossa serraria E também a nossa Como é o nome disso aqui, ó É pescaria? Como é que é? Cabana de pesca Só que para isso eu preciso dos vikings Para os vikings eu preciso disso E para isso eu preciso O para os dragões A gente está no caminho certo Mas é um processo um tanto quanto demorado Mas aos poucos a gente vai fazendo Beleza? Ah, e se eu não me engano Também, ó Eu desbloqueei aqui para construir A cabana do cabeça quente E do cabeça dura 85 mil de madeira Eu não sei para que serve essa cabana Mas deve ser coisa boa, né? Quando não estiver sobrando o estoque aqui Eu irei fazer Beleza? Então é isso, gente Banguelão Tá upando E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau Tchau